E aí, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Pra quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas. Muito prazer, meu nome é Catarina Barça, maior especialista em capital erótico do Brasil. E se você tá aqui é porque provavelmente você tá pesquisando alguma coisa sobre relacionamento, sobre pessoas, sobre atração, sobre posicionamento, sobre comunicação. Então esse canal aqui, ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre pessoas, relacionamento, atração, posicionamento, comunicação. Por quê? Porque no final das contas tudo envolve pessoas. Quando você aprende a se relacionar com pessoas, você aprende a conquistar tudo o que e quem você quiser na tua vida. Você deixa a tua timidez de lado, você deixa a tua insegurança de lado. E mais do que isso, antes de aprender a se relacionar com pessoas, você aprende a se relacionar com você mesmo. E aí que tá a chave de todo o processo, a gente sabe disso. Ok? E pra você que tá aqui mais uma vez me assistindo, que já é fiel aqui nesse canal, seja muito bem-vindo de volta e volte sempre. No dia que vocês não voltarem, ficarei triste, tá bom? Porque estamos crescendo e não é pouco, tá bom? Inclusive, se você conhece alguém que precisa desse tipo de conteúdo, você vai copiar o link desse vídeo, você vai mandar pra ele agora. Cátia, por que eu tenho que fazer isso? Porque você não é uma pessoa egoísta. Se você é um seguidor meu, se você me acompanha tanto no Instagram, inclusive meu Instagram é arroba catibart, você vai aparecer em algum lugar aqui da tela e vai estar aqui na descrição também. Se você é meu seguidor em alguma das redes, você sabe que você não pode ser egoísta. Você sabe que quanto mais você dá, mais você recebe. E quanto mais você torna as pessoas ao seu redor, as pessoas certas, mais você vai crescer. Ok? Então você vai enviar esse vídeo pra essa pessoa. Você já vai começar esse vídeo aqui, dando o seu like e comentando aqui embaixo pra mim qual que é a tua maior dificuldade. Porque é com base nisso que eu faço os próximos vídeos. Ou seja, o tema de hoje é como que você vai causar uma ótima impressão em grupo e também no individual. Se eu fiz esse tema é porque provavelmente alguém falou pra mim que tinha dificuldade de causar uma boa impressão num grupo. E é por isso que esse vídeo tá sendo feito. Então aqui embaixo você vai escrever a tua dificuldade, porque com base nela eu vou fazer os próximos vídeos, porque eu tô aqui pra poder servir a vocês, ok? E entregar o conteúdo que vocês querem ver e não o conteúdo que necessariamente eu acho que vocês querem. Então a gente pode começar, já que você já fez tudo isso, já seguiu meu Instagram, já voltou aqui. Bora que bora. Hoje eu vou falar pra você como que... Uma dica simples, uma só. Hoje é sem paraçada, é uma dica só, ok? Como que você vai causar uma ótima impressão em grupo. Antes da gente eu falar como que você vai fazer isso, você tem que entender que mais de 80% da nossa linguagem é não verbal. Ou seja, é corporal. Ou seja, é tudo que não sai da sua boca. A forma como você gesticula, é a forma como você movimenta seus braços, a forma como você anda, a forma como você se porta. Tudo isso é muito importante. Mais do que isso, um dos mais importantes é a forma como você olha pras pessoas. Às vezes você olha pra pessoa e você intimida ela. Às vezes você olha pra pessoa e você assusta ela. Às vezes você não tem coragem nem de olhar pras pessoas. Eu, um tempo atrás, gente, eu não tinha coragem de olhar no olho das pessoas. E isso é muito prejudicial, porque isso tira a tua credibilidade, isso tira a tua confiabilidade, isso faz com que a pessoa ache que você não tá interessada, por exemplo. Então a dica de hoje tem a ver com olhar. E hoje eu vou ensinar pra vocês a regra dos 3 segundos do contato visual. E o porquê disso ser tão importante. A regra dos 3 segundos do contato visual é você saber o momento exato de olhar pra alguém. É você entender que você não vai conquistar alguém olhando fixamente pra essa pessoa. Meu Deus do céu, que pessoa linda. Não é assim que você vai olhar pra essa pessoa. Não é assim que você vai conquistar o coração dela. Não é assim que você vai conquistar a atenção dessa pessoa. Não é encarando fixamente pra ela que você vai, enfim, gerar interesse nessa pessoa. Você tem que entender que quando você tá principalmente num grupo de pessoas, você tem que fazer contato visual com todas elas. Cátia, mas eu não tenho interesse. Não importa. Você vai fazer contato visual com todo mundo. E aí é que vem o ponto chave. Você vai fazer um contato visual de 3 segundos com cada pessoa. Cátia, eu vou ficar contando 3 segundos? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não vai. A gente vai usar a técnica do bom senso. Que não é nem a técnica. É só o bom senso que a gente vai usar. Por que a gente vai usar o bom senso? Cátia, porque você não vai ficar no meio do date, no meio de um grupo de pessoas, contando. 1, 2, 3. Então, pô, acho que deu 3 segundos? Provavelmente você vai acertar. Ah, não deu 3? Deu 4? Ok, não importa. O importante é você entender que você tem que fazer contato visual com todas as pessoas que estão no seu campo de visão. E sempre visando os 3 segundos. Porque se você olha por mais do que 3 segundos, a pessoa começa a ficar meio assustada. Fala assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá me encarando? E se você não olha no olho, você passa uma sensação de desinteresse pra pessoa. E aí por que ela vai querer estar perto de uma pessoa que não tem interesse nela? Certo? Então, você olha 3 segundos pra essa pessoa, mais ou menos, e você desvia o olhar pra outra pessoa ou pra outra coisa. Ok, lógico, você tá numa interação com uma pessoa, só você e ela, vocês estão num date, você vai ficar o tempo inteiro olhando pra essa pessoa. Só que você não vai ficar encarando, querendo enxergar a alma dessa pessoa. Não, você vai olhar normal. Tipo, estou prestando atenção no que você tá falando. De vez em quando você vai desviar se olhar pra outro lugar, rápido, e volta pra essa pessoa de novo. Porque senão, ela vai achar que você tá desinteressada nela. Cate, por que que são 3 segundos? Porque é o tempo que leva, mais ou menos, pra uma pessoa sentir que ela faz parte dessa conversação. Então, pra ela se sentir à vontade, pra poder te responder, pra poder conversar com você, são mais ou menos 3 segundos. Ok? Então, o vídeo de hoje é bem rapidinho. É só pra gente começar a entender como que você causa uma ótima impressão, seja em grupo ou seja no individual, mas principalmente em grupo. Porque temos que entender que linguagem corporal é muito importante. não vamos banalizar, não vamos jogar ela pra baixo do tapete. Porque muito mais importa a forma como você externaliza as coisas, porque a gente só externaliza o que a gente tem dentro da gente. Então, se você não consegue olhar no olho de alguém, quer dizer que você tem dentro de você o quê? Em segurança. Ok? Então, se você ainda não me seguiu no Instagram, vai aparecer em algum lugar essa tela, vai pra lá, me segue. Lá tem conteúdo muito mais do que aqui. Aqui eu posto toda semana, lá eu posto todos os dias, sem falta, literalmente. E lá dá pra você conversar comigo muito mais do que aqui, tá bom? Você vai falar de sua dificuldade aqui embaixo pra mim, pra eu poder saber exatamente como que eu vou poder te ajudar. Você vai se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, você tá fazendo errado. Ok? E vai curtir esse vídeo, vai dar o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo sobre pessoas, sobre relacionamento, sobre atração, sobre posicionamento. Ok? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo pra mim. Beijo, amo vocês e até a próxima.